Estou sentindo a presença de Deus hoje, vou tentar pregar, mas está difícil, lá em Marcos 10, 46, 10, 46, e vieram para Jericó, 10, 46, Marcos 10, 46, obrigado Espírito Santo. Tem uma mulher que chegou hoje aqui, clamando pelo casamento dela, que parece, diabo disse, ainda ontem, que tinha acabado, e essa pessoa veio hoje aqui, e o Senhor diz assim, estou repreendendo esse espírito de divórcio na sua vida, e a sua família é abençoada por Jesus, essa noite, e Deus quebra essa obra satânica de destruição, em nome de Jesus. Vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, diga comigo Bartimeu, o cego, filho de Timeu, mendigando, Jesus estava passando, sim ou não? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse, que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus, pelo caminho. Diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, e meu espírito, para receber a sua palavra. E ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Essa noite, é uma noite de libertação. Eu como pastor, orando hoje, quartas-feiras, eu fico o dia inteiro em consagração. E comecei a analisar. Muita gente, avançou. Ano de 2023, é o ano da expansão. Irmãos, esse ano, nós aumentamos mais de mil membros da igreja. Esse ano, nós inauguramos esse prédio novo aqui, inauguramos novo, foi expansão. Esse ano, nós tivemos mais de dois mil visitantes nos 21 dias. Esse ano, nós expandimos, construímos o Ministério Kids, construímos dormitórios femininos do outro lado. Construímos o Call Center, construímos salas pastorais. Esse ano, foi o ano de expansão. Contratamos pessoas novas. Criei um Instagram do zero, e ele foi para 80 mil pessoas, quase. Batemos mais de 100 mil no YouTube, expansão, expansão. Fizemos o segundo maior evento no ginásio de Camboriú, até os dias de hoje. A grande cruzada de milagres. Ano da expansão. A Bíblia diz, crê nos profetas, e o quê? Prosperareis. Nós inauguramos, no mesmo ano, uma igreja, na Angola. Inauguramos outra igreja, que está lá no Maranhão. Eu estou indo semana que vem, inaugurar a igreja em Foz do Iguaçu. Família do Reino. Estou indo lá inaugurar pessoalmente. Inauguramos outra igreja no México. Ano da expansão. Eu vejo muitos filhos, que prosperaram. Eu tenho pessoas que esse ano, começaram o ano, não é malo? Sem um real no bolso, e Deus prosperou, e Deus abriu as portas, e fizeram grandes negócios, e fecharam negócios, e estão prósperos, estão crescendo, famílias restauradas. Mas eu observei que tem gente, que não saiu do lugar. Eu não aceito, antes de acabar esse ano, Deus vai liberar a sua vida. Ainda não fechou o ano da expansão. Deus ainda quer fazer uma expansão na sua vida, nesse ano de 2023. Quando eu acelerar, você acelera nessa bateria. Vamos ver se ele vai pegar. Deus quer te abençoar, ainda no ano de 2023. Ainda dá tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda dá tempo. Eu não posso permitir, que nós estejamos avançando a passos, tão grandes, e você fica para trás. Jesus está passando. Uma multidão está passando. Mas, à beira do caminho, tinha muita gente. Jesus está te chamando para sair da beira do caminho hoje. Quem está na beira do caminho? Aquele que só está vendo as coisas acontecerem. Tem gente que está sentada agora, no culto, assistindo pela televisão. E está vendo as coisas acontecerem. Nossa, legal, né? Olha aí, o apóstolo está passando. Os irmãos estão indo atrás dele. Eles estão indo para as 50 nações. Eles estão prosperando. Mas Deus quer te tirar da beira do caminho. E quer te colocar junto com a gente, rumo às 50 nações. Sai da beira do caminho. Aleluia! Ele começou a aclamar, Bartimeu. Começou a aclamar. Jesus. Tem misericórdia de mim. E se você está aqui hoje, provavelmente é a mesma coisa. Você está aclamando. Não tem ninguém que esteja aqui essa noite que não está aclamando por uma coisa ou outra. Quem tem uma petição para o Senhor? Todo mundo tem. Eu tenho pedido muitas coisas para Deus. Eu sou pitão. A Bíblia diz, pedir... Eu peço. É uma ordem pedir. Não pedir é pecado. É um bom andamento. Pedir. Quem é crente e pedão igual eu? Eu pedi para você congregar comigo. Eu pedi para Deus expandir essa igreja. Eu pedi para Deus te curar. Eu pedi para Deus te prosperar. Hoje eu passei o dia inteiro pedindo para Deus abençoar a sua vida. Você tem que pedir mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falei que hoje vai ser libertação, amém? Quando a gente fala libertação, o irmão já pensa assim, traz o balde para o irmão vomitar. Não. Não necessariamente. Você vai ser liberto do que está te amarrando, que não está deixando você seguir Jesus. Que não está deixando você correr na velocidade que nós estamos correndo. Já percebeu? Tem gente que ficou em 2022, irmão. Tem gente que desfrutou do 2022 aqui na família do reino. Foi um ano maravilhoso para ele. Mas em 2023 ele não fez nada, não concentrou nada. Não aumentou nada. Não fez nada. Ficou no passado. Tem gente que a única coisa que mudou na vida dela é vir na igreja. Mas não mudou mais nada. Hoje você vai ser liberto daquilo que está te amarrando e não está deixando você correr. E aí, olha o que diz a Bíblia. Meu Deus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse texto é maravilhoso. Aquela capa. Eu vou explicar para você o que é. Quando você, no tempo de Jesus, era o Império Romano. Sim ou não? Quem governava era João. Era Roma. E Roma era muito organizado. Tanto é que foi um governo mundial. Eles dominaram o mundo inteiro. E eles eram tão organizados. Que não acontecia o que acontece hoje. Você tinha que ter licença para ser mendigo. Hoje qualquer um vai na esquina, né? Faz uma carinha e te pede alguma coisa. No tempo de Roma, para ser mendigo, você tinha que ter a autorização do governo. E tinha que ter um porquê. Não tinha como ser só vagabundo. Tinha que falar assim, mas por que você vai mendigar? Não, porque eu sou cego. Aí eles mandavam o cara, ele ia lá no médico. O médico certificava que ele era mendigo. Dava uma capa para ele. Essa capa era o que representava que ele era legalizado. Ele era oficialmente um cego e um mendigo profissional. Ele tinha direito de pedir. E na cultura judaica, até hoje, se alguém te pedir, você tem que dar. O Deus não pode dizer não. Nem que ele dê um pouquinho, mas ele tem que dar. Ou seja, muita gente da família desse cego vivia a custa dele. Eu conheci um rapaz lá na Espanha, sem braço. Ele ganhava 10 mil euros por mês, mendigando na rua. Ele ganhava 54 mil reais por mês. Dava dinheiro. E eu conheci a família inteira. O irmão vivia dele, o primo vivia dele, todo mundo vivia dele. Não, ele não tinha braço. Aí ia pedir um braço. Então, preste atenção. Bartimeu, o cego. Ele tinha uma identidade. Ele era Bartimeu, o... Ele tinha um título. O título dele era o cego. Ei, você viu Bartimeu hoje? O que Bartimeu? O... Ele tinha uma identidade. O cego. O mendigo. E ele ficava onde? Na beira do caminho. E Jesus está passando. E Jesus disse, vem. Jesus essa noite diz para você, vem. Só que tem gente que não consegue. Porque ele está carregando tanto lixo que ele não consegue levantar. O cego Bartimeu. Ele pegou a capa. Que representava a autorização para ele ganhar dinheiro mendigando. A capa que representava o título dele, o cego. Ele jogou a capa fora. E disse, eu não quero mais ficar na beira do caminho. Eu não quero mais mendigar. Eu não quero mais ser o cego. Eu estou cansado. Eu quero ver. Eu quero andar atrás de Jesus. Eu quero seguir a Cristo. Ei. A libertação hoje. Não é expulsar um demônio somente. Libertação hoje. Você vai ter que pegar essa capa e jogá-la fora. Eu não sei que capa que você carrega hoje. A depressiva. O promíscuo. O mentiroso. Eu não sei qual capa você carrega. Mas com essa capa você não vai poder seguir a Cristo. Imagina. Jesus disse, segue-me. Sabe o que as pessoas querem fazer, Luiz? Ela fala assim, peraí Jesus, eu vou seguir. Aí ele pega. Começa a pegar todas as tranqueiras que ele tem. A panela véia. As coisas véias. Ele vai enchendo uma trouxa desse tamanho assim. Peraí Jesus, eu já vou. O lixo, peraí. Ô Jesus, peraí eu aí. Eu quero carregar o meu ex. Peraí Jesus. Eu quero carregar o meu pecado de estimação. Eu quero carregar o meu vício. Eu não sei se o Senhor me aceita com o meu vício. E a galera está andando na maior velocidade. E você está lá. Não, Jesus. Peraí que eu vou levar. Eu vou levar comigo minha tralha. Eu vou carregar o meu passado. Eu vou carregar minhas dores. Eu vou carregar meus ódios. Eu vou carregar minha falta de perdão. Eu vou ficar carregando o meu passado. Eu vou carregar todas as mágoas que eu estou levando. Nessa noite, o que estiver te impedindo de correr, você tem que jogar fora. Deus precisa da sua velocidade. Deus precisa que você esteja apto para voar. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus quer a sua velocidade. Eu vou começar. Se manifestar alguma coisa aí, você me avisa. Escute. Tem pessoas hoje que não conseguem andar. Não conseguem avançar. Não conseguem sair do lugar. porque elas mesmas declaram palavra de maldição contra elas. Escute. Eu posso te abençoar mil vezes. Eu posso orar por você duzentas mil vezes. Mas se você continuar amaldiçoando a sua própria vida, ninguém pode te tirar daí. Tem gente essa noite que a primeira libertação que nós vamos fazer, nós vamos quebrar toda palavra de maldição que você mesmo lançou sobre a sua vida. Eu orei para uma pessoa na cruzada que eu tinha uma doença que mantinha aquela pessoa amarrada naquela doença. Depois essa pessoa me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que ainda não tinha sido curada. Só que sabe como é que era o nome dessa pessoa? O nome dela ela juntou o nome dela com o nome da doença dela. Eu vou inventar uma doença aqui que não foi a dela para ela não se sentir mal se ela estiver me assistindo. Vamos supor que fosse tuberculose. O nome dela era tuberculúcia. Está entendendo? Ela, o Instagram dessa pessoa, a identidade que ela adotou para ela mesma. ela pegou o nome da doença e juntou com o nome dela. E ela absorveu aquela identidade. E aquela identidade de doente deu a ela um pouco de notoriedade no Instagram. Porque as pessoas tinham interesse. Ah, mas então você é a tuberculúcia? É. Ah, me fala da tua doença. Isso dava para ela um pouco de atenção das pessoas. E quem veio desesperadamente para essa pessoa ser curada foi a mãe. Mas aquela pessoa estava feliz. Era a identidade que ela adotou para ela. Porque ela mesmo vai se amaldiçoando. Ela mesma vai se amaldiçoando. Um dia eu orei para uma moça tinha boa aparência solteira ela disse apóstolo ora por mim que eu quero casar. aí ela fez uma piada com o negócio de ser solteira. E aí eu falei para ela você achou engraçada a tua piada? Ela disse é eu sempre faço a mesma piada que eu vou morrer solteira. Falei você está pedindo para me orar mas você todo dia declara essa piada sem graça dizendo que você vai morrer solteira. tem gente aqui que ela mesma se amaldiçoou dizendo assim eu nasci para ser pobre eu nasci para tudo dar errado na minha vida tudo que eu faço dá errado ninguém me ama todo mundo me abandona e você está vivendo hoje aquilo que você tem profetizado você já viu gente que fala assim tudo que eu faço dá errado eu não sirvo para nada e eles vão assumindo essas vão pegando essas capas eu não sei que capa que você está carregando hoje se você tem a capa de derrotado a capa de pecador a capa de um doente a capa de um pobre a capa de um depressivo tem gente que antes antes dela se apresentar ela já fala que é depressivo tudo bem ai eu tenho depressão mas ninguém perguntou ela gosta de falar que é depressivo gosta de falar que é doente gosta de falar essa noite Jesus vai te libertar mas você vai pegar essa capa e vai jogar fora hoje é o dia de jogar fora essa capa é dia de jogar fora essa identidade sabe uma vez uma irmã veio pedir oração ela disse aposta olha por mim por quê ela disse eu sou uma pessoa sozinha como que é ela eu sou muito sozinha ela assumiu a capa o diabo irmão ele quer que você pegue esses títulos ele quer que você se identifique com a desgraça ele quer que você se identifique com a doença nessa noite eu te digo você tem que se identificar como filho de Deus mais que vencedor nenhuma nenhuma arma forjada contra ti prosperará o senhor é o teu pastor nada te faltará mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas você não será atingido da onde virá o meu socorro o meu socorro vem do senhor eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência que mendigasse pão ele suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória fica em pé nessa noite levanta a mão direita para o céu segura a capa que você estava carregando eu não sei se é a capa de uma pessoa promíscua se é uma pessoa doente se é uma pessoa pobre se é uma pessoa angustiada eu não sei qual título qual rótulo te colocaram eu não sei se é a pessoa que tem diabetes a pessoa que tem depressão a pessoa que faliu a pessoa que foi traída a pessoa que foi enganada a pessoa que foi roubada a pessoa que está de luto eu não sei qual é essa capa mas diga assim eu renuncio a identidade que o diabo colocou em mim eu renuncio a pobreza a miséria a escassez a tristeza a solidão a depressão a doença eu renuncio a angústia eu renuncio o luto a partir de agora eu pego essa capa eu pego o meu passado e eu jogo ela no chão e eu piso em nome de Jesus em nome pisa 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 vamos igreja eu sou livre e a poder no nome pisa vamos igreja e a poder no nome com as mãos em cima agora só quem é livre só quem é livre cadê as quebrá assim ó cadê as quebrá cadê as quebrá cadê as quebrá cadê as quebrá e a poder e a poder no nome de Jesus vamos e a poder no nome de Jesus e a poder e a poder no nome de Jesus pega essas correntes pega essas cadeias cadeias quebrá cadeias quebrá cadeias quebrá cadeias quebrá cadeias quebrá cadeias quebrá agora segura eu vou te dar uma instrução durante um minuto um minuto você vai ficar com as duas mãos levantadas daqui a pouco e você durante um minuto vai abençoar sua própria vida você vai profetizar bênção sobre a sua vida você vai declarar de boca cheia eu sou mais que vencedor eu renuncio a pobreza a miséria a escassez a solidão a angústia a ansiedade e vai dizer assim eu nasci para ser feliz eu nasci para ser próspero eu vou andar nas 50 nações com meus apóstolos eu vou correr para Jesus eu vou ter um dois três profetiza 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 eu tenho riqueza eu tenho prosperidade profetiza profetiza 30 segundos 30 segundos 30 segundos profetiza recebe 10 segundos 9 profetiza 8 5 4 recebe agora aplauda o Senhor bem forte a família e seu filho ou amém vai amém 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 se apresenta para a pessoa do seu lado e diz assim eu sou o novo Alexandre eu sou o novo Pedro eu sou o novo Diga para a pessoa que está do seu lado assim eu sou o Pedro o próspero diga para a pessoa que está do seu lado eu sou o João o abençoado coloca o título de Deus agora na sua vida muito prazer eu sou o Pedro abençoado prosperado vitorioso cheio do Espírito Santo eu nasci para vencer eu nasci para ter vitória eu nasci para ser feliz vamos igreja amém 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 segura amém amém muito prazer eu sou o apóstolo Pedro Medina o próspero e você? sou o Rubens o próspero amém 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 E Deus cura Aquele que é Mais que vencedor Meu Deus Quem já está se sentindo livre Já está conseguindo voar Mexa essa zá Mexa essa zá Eu vou sair voando essa noite Eu vou sair voando Amém 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 Ninguém te segura Amém Ninguém te amarra Diz Amém 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 Meu Deus Quem vai sair daqui voando essa noite Deus está mudando a tua identidade Senta aí um pouquinho Meu Deus Se 2023 Foi o ano da expansão Imagina 2024 Percebe 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 2024 é o teu ano 2024 Prosperidade Casamento Benção Casa própria Ministério Ano de governo Ano de autoridade Ano de glória Amém 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 Meu Deus Amém 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 Recebe Amém 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 Aplauda o seu Senta um pouquinho Tem gente que não está conseguindo sentar Agora que eu aprendi a voar O senhor quer que eu sente? Agora que eu aprendi a voar O senhor quer que eu sente? Uh Muito prazer Eu sou Pedro Medina O abençoado Nunca mais carrega essa capa Escute Você não pode avançar com o teu passado Hoje você vai ter que tomar decisões Pra essa profecia se cumprir Você vai ter que tomar decisões Diga comigo Essa noite É uma noite De decisão Você tem que decidir Se arrepender Você tem que decidir Romper com o passado Você tem que decidir Pegar tudo aquilo Que não te deixa Estar cheio do Espírito Santo E jogar no lixo Tem gente hoje Que vai ter que trocar o chip do celular Pra cancelar gente Que está errada no seu caminho E se Deus está falando contigo Já vai arrancando o chip do celular Já vai quebrando ele essa noite Eu não vou falar mais com ex Eu não vou falar mais com amigo Que me leva pra balada Eu não vou falar mais com gente errada Eu vou trocar Eu vou decidir Pegar meu chip Vou quebrar Eu não quero mais Tem gente essa noite Que enquanto nós estamos aqui Vai ter que mandar uma mensagem E dizendo assim O nosso relacionamento acabou Eu não vou pecar mais Eu não vou fornicar mais Você só vai avançar Escute Quando Deus começou a mandar as pragas do Egito Foram quantas pragas? Vocês lembram? Dez pragas Uma delas Era a praga das rãs Êxodo 8, 9 Êxodo 8, 9 Dá uma glória aí irmão Deixa eu no telão Havia rãs Uma praga de rãs Alguém gosta de rã? Não né? Tinha tanta rã João Tanta rã Que quando O faraó ia colocar o sapato Tinha uma rã dentro do sapato Geladinha Você já imaginou? Tinha tanta rã Que as vezes ele ia colocar a camisa Ele sentia uma molhadinha nas costas Ia dormir debaixo da coberta Vinha subindo pela barriga A costela dele assim Não deixava dormir Ia tomar banho Pulava Uma na testa dele Ia sentar Não, não vou falar nem Pulava irmão E abria a panela Pra cozinhar Tinha uma rã lá dentro Você conseguiria viver assim? Você gostaria de viver com rã? O tempo todo te incomodando Aí Moisés chegou pra ele E disse Moisés A faraó Digna-te Dizer-me Quando é que Hei de orar Ou rogar por ti E pelos teus servos E pelo teu povo Para tirar as rãs de ti E das tuas casas E fiquem somente no rio E ele disse Amanhã Presta atenção Chegou o exterminador de rãs lá Tô sabendo que você tá com rãs É meu irmão É rãs Tudo que é lado É uma meleca É uma coisa horrível E ela tá uma nojeira E ela sobe em tudo E entra na cueca Ela disse Ok Estou aqui pra eliminar as rãs Quando você quer que eu elimine as rãs? Deixa eu pensar Amanhã Eu não sei com que rãs você tá hoje Jesus está aqui hoje O eliminador de rãs Ele quer tirar as rãs da sua vida Eu não sei se as rãs da tua vida São pensamentos São sentimentos São pecados Eu não sei o que que te atrapalha Eu não sei o que que vai te incomodar Quando você vai dormir Eu não sei se é tristeza Eu não sei se é angústia Eu não sei se é depressão Eu não sei se é ansiedade Eu não sei se é raiva Eu não sei se é ódio Eu não sei se é sentimento de traição Eu não sei se é sentimento de abandono Eu não sei se é pensamento de suicídio Eu não sei se é pensamentos errados Eu não sei se é pornografia Eu não sei se é pensamento de adultério Eu não sei se é pensamento de divórcio Eu não sei o nome da sua rãs Mas o exterminador de rãs Está aqui essa moça. Ele quer arrancar as rãs da sua vida. Só tem duas respostas. A certa e a errada. Pastor, qual que é a resposta errada? A resposta errada é... Vou pensar. Vou ouvir mais alguns contos, sabe? Gostei desse pastor. Mas... Já estava até pegando carinho com a rã. Vou despedir dela. Eu vou ver meu último filme pornô. Aí domingo que vem eu me liberto. Eu vou fumar meu último cigarrinho. Eu vou visitar uma prostituta uma última vez. Ei, eu vou ligar para a amante uma última vez. Ei, não se despeça das rãs amanhã. Chuta, chuta elas hoje. Se liberta hoje. Ah, hoje, hoje, hoje. O libertador está aqui. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Hoje é noite de libertação. Eu não sei a rã que você está carregando. Você não vai lá se despedir dela hoje. Você vai se despedir. É agora. Diga comigo a resposta certa. É agora. A resposta certa. É agora. A resposta certa. É agora. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu renuncio. Tudo aquilo. Que me impede. De servir a Deus. Com liberdade. Eu repreendo. O pecado. Os pensamentos. Os sentimentos. Que não me deixam avançar. É agora. Senhor Jesus. Arranca as mãos de mim. Me liberta. Diga Jesus. Me liberta. Me liberta. Me liberta. Me liberta. Eu sou livre. Que seja hoje. Que seja agora. Que seja hoje. Que seja agora. Que seja agora. Espera. Você vai jogar fora hoje. Você vai quebrar esse chip hoje. Você vai deletar essa conta de Instagram hoje. Você vai mudar o seu nome. Você vai postar uma foto no teu Instagram. Com a Bíblia. Dizendo assim. Virei crente. Me deixa em paz. Você vai postar um vídeo. Dizendo assim. Não me convidem mais para a balada. Não me convidem mais para a balada. Eu só quero Jesus. E não vai ter saideira. Não tem saideira para pecar. Não tem saideira para pecar. É hoje. Diga para a pessoa que está do lado. É hoje. Diga para ele. O exterminador de Hans está aqui. Seja livre em nome de Jesus. Aplauda o Senhor essa noite. Noite de libertação. Quem sabe? E nada mais. Diga para Jesus. E nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. Cante. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. Agora espera, espera. Escuta. Tem pessoas. Que no caminhar da sua vida. Conscientemente. Ou inconscientemente. Se envolveu com espíritos imundos. Convidou espíritos imundos na sua vida. E isso às vezes não deixa você avançar. Às vezes foi consciente. Outras vezes foi inconsciente. Talvez. Você tenha se relacionado sexualmente. Com alguém que pratica a feitiçaria. Talvez você comeu alguma coisa enfeitiçada. Você nem sabe. Às vezes você estava oprimido. Assistindo só filme de terror. E invadiu a tua vida. Esses demônios do filme de terror. Talvez você ficou tanto tempo. Com ódio de alguém. Que você não liberou perdão. E demônios entraram na sua vida. Por causa da falta de perdão. Hoje você vai ser liberto. Se você deixar Jesus. Expulsar essas rãs da sua vida. Tem gente que na sua caminhada. A Bíblia diz que quando você. Tem relação sexual com uma pessoa. Você se torna uma só carne. E a Bíblia diz. Se você tem relação com uma prostituta. Você se torna um com ela. E todos os demônios dela são seus agora. E você nunca renunciou a isso. Tem gente que sai do culto. E antes de dormir. Fica duas horas assistindo pornografia. E ela não consegue se libertar. Não estou te acusando. Estou te dizendo que Jesus pode te libertar. Essa noite. Tem gente que ainda tem desejos pela droga. Pela cocaína. Tem desejo pelo crack. E diz assim. Eu estou atormentado o tempo todo. Jesus que eu sirvo. Pode te libertar hoje. Tem gente essa noite. Tem gente essa noite. Que ela tem o desejo. Ela fica. Às vezes ela se encontra. Tomando banho. Antes de dormir. Desejando a morte de alguém. Porque ela não consegue perdoar aquela pessoa. Ela fica imaginando. Como seria bom se aquela pessoa morresse. E os demônios se aproveitaram. E entraram na sua vida. E trouxeram o espírito de morte na sua vida. Mas hoje vai sair em nome de Jesus. E aí você chega no culto e diz assim. Pastor. Eu não sei porque eu não consigo fluir. Eu não consigo avançar. Eu não consigo adorar. Eu não consigo levantar as mãos. Eu não consigo chorar na presença de Deus. Eu não consigo ler a Bíblia. Você precisa ser liberto. Convida Jesus para te libertar hoje. Diga. Me liberta Jesus. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Primeira coisa é querer ser livre. Coloca a mão na sua barriga agora. As duas assim. E diga comigo em nome de Jesus. Eu tomo autoridade. Sobre o meu corpo. Minhas entranhas. Minha alma. E meu espírito. E eu ordeno. Que todo espírito imundo. De feitiçaria. De magia negra. De macumbaria. Saia da minha vida agora. Respira fundo e sopra. Diga em nome de Jesus. Todo espírito. De promiscuidade. Sexualidade. Perversão. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. Saia da minha vida. Respira fundo e sopra. Saia. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Todo espírito. De morte. De falta. De perdão. De ódio. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. Saia da minha vida agora. Diga assim. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito de vitimismo. Todo espírito de depressão. Todo espírito de angústia. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. Saia agora. Respira fundo e sopra. Diga assim. Em nome de Jesus. Todo espírito imundo. Que me visita nas noites. Para atormentar meu sono. Todo espírito imundo. Que me visita nas noites. Para me atormentar. Eu te ordeno. Saia. Sopra agora. Agora você só vai agradecer. E eu vou orar. Eu oro. Você não ora. Você agradece. Em nome de Jesus. Continua agradecendo. Ao som da minha voz. Aonde tiver um demônio alojado. Numa vida. Numa mente. Num corpo. Numas entranhas de alguém. Na alma de alguém. Eu te ordeno. Demônio imundo. Solta e sai. Agora. Em nome de Jesus. Espírito de morte. Eu te repreendo. Na autoridade. Do nome de Jesus. Sai agora. Espírito. De perversão. E promiscuidade. Eu te ordeno. Sai agora. Espírito de suicídio. Em nome de Jesus. Sai agora. Espírito de miséria. Tranca a rua. Eu te repreendo. Sai agora. Espírito de doença. E de enfermidade. Sai agora. Espírito do alcoolismo. Do tabagismo. E da drogadicção. Sai. 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 Sopra. Respira e solta. Sai. 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 Eu te ordeno. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. A igreja canta. A igreja canta. A poder. A poder. A poder em seu nome. Jesus. Pra curar. Libertar. A poder em seu nome. Jesus. Pra curar. A poder. A poder. Sai. Sai agora. Sai demônio. Todo espírito ao som da minha voz. Eu te repreendo. Anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Atuem. Anjos com espada de fogo. Seu nome. Jesus. Poderes das trevas. Caia agora. Seja livre. Seja livre. Coloca a mão na sua cabeça. E diz assim. Todo espírito imundo. Que atormenta os meus pensamentos. Eu te dou uma ordem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai. Sai. Deus te aben. 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 Deus te aben.